Alô, Brasil! Seja muito bem-vindo, você que já me acompanha todos os domingos e você que passa a me acompanhar a partir de hoje. Hoje eu estou na cozinha, mas não é para atacar a Maria Braga, não, tá, gente? A culinária vai dar uma pausa e a gente hoje vai fazer um quadro. Espero que seja sucesso aí na sua casa e que você possa se divertir comigo e com os seus aí na sua quarentena. Domingo, 19 de abril, estreia La Fundoboya. Começando para todo o Brasil, o quadro A Fundoboya na casa do Riquinho. Eu já quero convidar você a participar conosco aqui dessa brincadeira. Você vai ter um tempinho rápido aí na sua casa de pensar se os nossos objetos vão afundar ou flutuar. Vamos começar aqui por uma coisa bem interessante, né? Que eu tenho comido bastante aqui nessa quarentena, dentro de alho. A funda oboya. Vamos ver, né? Pensa aí. E aí, você acha que afundou ou boiou? Boiou, gente. Está aqui em cima, ó. Ó, ó. Está aqui em cima, não afundou. Boiou. Estou colocando aqui ao lado. Vamos lá para o próximo. Vamos pegar uma coisa mais pesada aqui. Essa caneca. Ela afunda ou boia? Também não vou encher ela, né, gente? Porque aí vai ser maldade demais. Eu vou saltar aqui. Ih, ela já afundou. Já deu para ver aqui, ó. Pelo lado de fora da bacia que a caneca afundou. Deixa eu retirar aqui. Você acertou. A caneca aí afundou. Boiou. O que é que você falou, hein? Agora eu coloquei a caneca que é pesada, mas eu fiquei com vontade de ver aqui essa taça. Será que afunda ou boia essa taça aqui? É mais leve, né? Vamos ver. Não vou encher em cima, não. Por favor. Afunda ou boia? Ih, gente. Boiou. Não sei se dá para ver aí, ó. Ó, a taça está aqui em cima. A taça boiou. Por que que algumas coisas afundam e por que que outras boiam? Tem uma matéria que explica isso. Você pode depois pesquisar. Deixa eu pegar meu café da manhã aqui. O melão, né? Vamos ver se o melão afunda ou boia. O que é que você acha aí? Vamos ver. Ai, meu Deus. Ah, boiou, gente. Olha só. Está aqui em cima, ó. O melão boiou. Olha o trabalho que dá, viu? Fazer esse quadro aqui. Cheio de computador, cheio de telefone celular aqui para molhar. Gente, tem uma coisa bem interessante que eu quero colocar aqui, ó. Eu vou colocar um real. Um real afunda ou boia? Vamos ver. Eita, afundou. Vou deixar ele lá embaixo para não dar trabalho. Mas vamos terminar aqui o quadro com uma... A gente saiu de um real para cem reais. Vamos ver se os cem reais afunda ou boia? Vamos ver. Eu vou até colocar ele lá embaixo. Eita, gente. Colocando ele lá embaixo, ele afunda mesmo. É melhor deixar ele aqui em cima. Porque aí eu sei que ele boia. Ele fica aqui em cima. Mas se a gente afundar, ele afunda de vez. Olha só. Gente, hoje foi essa criatividade que eu tive para levar um pouquinho de alegria para você aí nessa quarentena. Enquanto a gente não pode voltar a vida ao normal, tá? Não relaxa, não. Continua em casa. Vai se divertindo e assistindo o nosso canal, tá bom? Até semana que vem. Tem um desafio super especial. Você vai ver aqui o que é que eu vou participar. Semana que vem, não perca, tá bom? Até domingo. Obrigado, Brasil. Toca o sino, sacristão! Tchau, 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 tchau.